Olá, gente querida do meu canal. Vou mostrar para vocês uma plantinha minha que está florida, muito linda. Achimenez. Olha que linda. Achei de botãozinho, muito linda. Ou quaresminha roxo. Tem duas cores. Que graça. Essa rosinha. Perfeita. Maravilinda. Olha, ela tem época que ela seca tudinho, fica só as batatinhas. Aí, no próximo ano, ela rebrota novamente e fica linda assim, enche de flores. Fica maravilhosa. Achimenez ou quaresminha, porque ela floresce mais na época da quaresma. Tem de várias tonalidades. Tem branquinha, essa é rosinha, essa é lilásinha. Eu tenho só essas duas cores. Muito linda minha achimenez ou quaresminha. Gente, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like. Um beijão a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo. Beijão.